Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 73 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino O tango argentino Me vai bem melhor que o grupo Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 73 E eu quero é que esse canto torto Feito, faca, corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito, faca, corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto 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 E eu quero é que esse canto